E sem ninguém para tocar Mas você pode completar Eu tá aqui, você tá aí Eu tá aí, você tá aqui Eu tá aqui, você tá ali Eu não posso isolar Mas você pode me ajudar Eu tá aqui, você tá aí Eu tá aí, você tá aqui Eu tá aqui, você tá ali Eu tá aqui, você tá aí Eu tá aí, você tá aqui Eu tá aqui, você tá ali E aí